Olá, eu sou a Lauren Escobar, da Estúdio de Lauren Escobar, sua escritora. Tenho dois livrinhos publicados pelo livro Recultor e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto, história, conto, 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 conto para criança. Vamos ler Coríntios 15? Então, vamos lá. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anuncieis, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retirardes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi executado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria é sobrevivente até agora. Porém, alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concebida, não se tornou vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim credes. Ora, se é corrente pregar-me que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, e vã, nossa pregação, e vã, nossa fé, e somos todos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, qual? Ele, vã, ressuscitou. É certo que os mortos não ressuscitam. Porque se mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, a vossa fé, e ainda permaneceram nos vossos pecados. E ainda mais, o que dormiram em Cristo permaneceram. Se a nossa segurança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, as primícias dos que dormem. Mas fala, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias dos que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reina até que nada poste todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser derrubado, destruído, é a morte. Porque todas as coisas sujeitam debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A ressurreição e revelação à vida prática. Doutra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? E por que também nós nos desfamos a perigos a toda honra? Dia após dia morro. Eu protesto em nós pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Efésio com feras, que me aproveito isso? Se os mortos não ressuscitam, como os bebamos que amanhã morremos? Não vos enganei as más conversões. Corrompe os bons costumes. Tornai a vós sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Os ressuscitados terão corpo, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem o sensato? O que semeias não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeias não semeias o corpo que está a descer? Mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprova e dá cada uma das sementes. O seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mestra. Porém, uma carne dos homens, outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres. Uma é a glória do sol. Outra, a glória da lua. E a outra das estrelas. Porque até entre as estrelas e estrela, a diferença desplendou. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, do terreno. O segundo homem do céu. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terreno. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Os livros serão transformados. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vós digo um mistério. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Um momento não abrir e fechar de olhos. Ao reçoar a última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis. E seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptivo se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptivo se vestir de incorruptibilidade. E o que é mortal se revistir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra. E está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória. Onde está a morte o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus e a nós a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos cedos, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sou Laura Inscobar, sou escritora.